Agora ele não acha. O que que aconteceu? Ai, ai, eu não achei, não achei, não achei. Eu não achei minha avó, então já sei o que eu vou fazer. Vou comprar uma noz. Dois minutos, depois. Dois, um, dois, um ano, depois. Para de ficar falando isso porque a Dede é ali, mas ali está na sua casa e olha a bola que eu comprei. É muito legal. Ai, meu Deus. É muito legal ela, então por isso ninguém pode encostar nela. Amigo, eu sei o que tu fez, eu sei até corpo. Não, o que? Me dá. Não, vem, vai. Então vamos fazer conversão de que eu chutar mais alto? Aham. Eu vou chutar. Meu Deus, meu Deus. Eu tô feio. Ele foi muito alto. Vamos atrás da bola. Vai, corre. Corre. Corre com a velocidade. Ai, a bola tá ali. É, pois é, né? Não, vamos ver se aqui não tem... Olha, achei que é a bola. Ah, achei que é a bola. Eu vou levar minha bola pra dentro de casa que ele me jogou e passou aqui, cuidado, né? Ei, ei, amigo, eu não quero namorar nessa casa aí. O que? O que? O que? O que? Deixa, vai. Vou levar pra dentro. Ô, amigo, o que você tá fazendo com a minha bola? Amigo! Porque ele levou minha bola. Isso tem que ser bem explicado. Ele não vai me alcançar. Descansado. Eu tô... Eu corri muito. Não, não tá aqui. Oi. O que você fez com a minha bola? Amigo. Eu teve que... Eu corri. Eu corri. Eu venho até aqui. Ai, meu Deus do céu. O que? Eu não penso o que aconteceu com a sua bola. O que aconteceu? Eu peguei porque eu tive o ladrão correndo com a sua bola. Como é que o ladrão pega a bola e sai correndo? Isso não é verdade. Eu vi você correndo com ela. Eu tava com a bola correndo porque eu tava com o ladrão. Não tem que roubar a minha casa. Que canseira. Boa! Mas não tá com canseira. Não faz isso. Mas como é que você deixou a bola? Claro, pegou a da minha mão Derrubou, olha aqui, olha Ficou a minha calça Sujou a minha calça Que eu caí aqui Ah, não Mas só uma dança Ali, olha Ali onde está aquele negócio dourado Ô, pera O que é isso? Hum? A minha bola Você roubou ela ali Achei que a gente fosse o melhor seu amigo Você roubou ela Já sei Já sei Você é o ladrão que roubou a bola Eu não sou Você é o ladrão que roubou a bola que eu peguei Eu como é que eu não pensei nisso Você é o único que tem aqui no barco Que mora aqui É meu vizinho de dentro do monte Não é eu Foi você Não deixa aquela casa verde lá Deu com a bola Não deixa aquela casa verde no meio da confusão Foi você Não fui eu Foi você Não fui eu Saia mesmo Eu estou saindo Saia Ah, vá Eu não sou o melhor amigo dele Também eu venho no caminhão para dar meu pote No dia seguinte Já tem minha casa Lá naquele morro Para onde meu amigo estava indo Amigo O que está acontecendo na minha casa O que é isso Amigo Está aí Amigo Ai meu Deus Amigo Amigo Você está aí Por que está essa bagunça Criado Ai Ai meu Deus Ai 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 que medo Eu tenho que ficar aqui sozinha Ai O que foi isso É lógico Somente Eu tinha três Eu não comi nada Vou ter que almoçar Estavam batendo na porta Estavam batendo na porta A minha amiga ainda ficou aqui Eu vou lá levar para eles Ex-amigo Eu vou lá levar para eles A vassoura do meu amigo Ex-amigo E depois eu revelo esse O bagulho aí De casa Sei lá Casa Eu não sou no prato Vai com banho Eu vou passar aqui No meu vassoura Criado De vassoura Cheguei Distroição Que está Minha casa Pelo menos minha bola está vendo Não posso nem deixar aqui Porque daqui a pouco Rabão Por que minha casa está assim Meu amigo Ai O cachorro estava aqui Quento Como é que eu não Ai meu Deus Ai Minha casa Ai Acabou É Ai Ai Este é o seu 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 Opa, vizitinha na casa dele. O que eu fiquei aqui? Eu vou subir em cima pra te falar. Eu quero, não suba aqui. É, mas eu vou sim, você vai... Será que você vai ter coragem disso? Tem que ir muito coragem. Socorro! Ai, eu preciso, doutora. Ai, ai, eu vou te cober, senhor. Ai, ai. O que você é, doutora? Eu sou doutora, eu sou doutora Maia. Todo mundo adora ele. Fala que eu sou muito bonita. O que aconteceu, senhor? Oi, senhor, você quer alguma coisa? Eu tenho a cara de um menino. Eu tenho a cara de menino. Eu quero ver minha cria. Me traz um copo de água. Eu? Eu? Você tá te olhando no espelho, louca? Eu sou muito bonita. Ai, meu pai, eu não posso sorrir. Ai, meu. 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 Médico, me ajuda, médico. Ai, minha perna. Minha perna. Socorro. 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 Ai, senhora. Minha perna. É que um cara me tacou uma força na perna. Mais ou menos eu chamaria de enxada. Ai, que doendo muito. Não, mas por quê? É rico. Esse músculo faz. Não tem nada de músculo, né? Eu? Olha meus músculos. Você parece um menino. Meu. Ai, minha perna. Você conhece com o quê? Olha a caminhada. Ai, ai. Já me acreditou. O quê? O que é isso? Você acha olhar? Magia. Eu vou aparecer. Ah. O que é isso? 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 Todos os seus, suas, não! Amigo!